Na semana que vem, de 24 a 26 de junho, nós vamos realizar aqui em Brasília a primeira conferência sobre questões de gênero na imigração brasileira. Nós estamos, pela primeira vez, realizando um evento temático com lideranças da comunidade brasileira no exterior e é uma evolução importante. Nós já realizamos quatro conferências com brasileiros no mundo, de caráter geral, para mapear problemas, para estimular o associativismo, para agilizar um pouco, catalisar o processo de associativismo e organização da comunidade no exterior, para que possam articular melhor as demandas e serem nossos parceiros para implementar políticas. E essa evolução significa que nós já, a partir do trabalho feito no exterior pela nossa rede consular e com o apoio das redes que nós já formamos, a ideia é nós avançarmos, temos um importante avanço na definição de políticas públicas para esses segmentos da comunidade brasileira no exterior, que são brasileiras e alguns brasileiros também que são vítimas de violência de gênero, aqui estou falando de brasileiras e grupo LGBTI, sobretudo, problemas de exploração sexual, sobretudo, não apenas tráfico de pessoas, mas a proxenetismo em geral, a situação de vulnerabilidade pela questão de gênero, problemas com casamentos mistos, que resultam em divórcios e disputa pela guarda de filhos e a dificuldade do genitor brasileiro em conseguir guarda dos menores ou trazer para o Brasil. Também temos painéis específicos para tratar de questão de guarda de menores, para tratar de comunidade brasileira LGBTI no exterior, saúde da mulher e de grupos transexuais e outros temas, além de tráfico e violência, temos alguns desdobramentos, vamos falar de empoderamento dessas comunidades, de trabalho em rede e o que mais o governo brasileiro pode fazer além do que já vem sendo feito.